Uma coisa que nós temos que aprender, nos libertar, para que a gente possa viver melhor, é aprender a não permanecer preso no passado, sabe? Porque, principalmente, há recordações tristes. Tem pessoas que têm um problema e elas não vivem o presente, vivem preocupadas com o futuro, que não sabem como será, não vivem o presente e vivem presas ao passado, e elas vivem infelizes. Traz para elas uma ansiedade, um desconforto, tá? Então nós não devemos ficar recordando aquelas coisas tristes, aqueles momentos tristes, aqueles fatos lamentáveis do passado, não. Porque isso não ajuda em nada. Nós não devemos ficar... Isso é como mexer em ferida, que está cicatrizada. Peraí, eu vou lá ficar me lembrando daquilo que me machucou, daquilo que foi ruim, daquilo que tanto, sabe, me trouxe sofrimento? Não, calma, esquece. Mas não devemos revolver dores e sofrimentos antigos, não. O que passou, passou, já foi, já era, tchau, 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 tchau. Esquece. Viva o presente, viva o hoje. O passado já era. Deste momento em diante, você que está me assistindo agora, você que está me acompanhando, que compartilhou e você que vai compartilhar, você que vai se inscrever no meu canal do YouTube, deste momento, ó, Júnior Chimenez, um milhão de amigos, se inscreve lá. Deste momento em diante, tem uma coisa para a tua vida. Procure, procure construir uma vida nova. Decida. Uma vida nova na direção do alto, caminhando para a frente, sem olhar para trás. Esquece o passado. Esquece aquelas pessoas que te fizeram mal. Esquece aqueles acontecimentos que marcaram negativamente. Esquece. Não olhe para trás. Faça como o sol, que se ergue a cada novo dia. Todo dia o sol está lá, brilhando, sem lembrar, sem lembrar-se da noite que passou. Pense nisso.